Eu sou o professor Guilhermar e eu trabalho aqui no curso da EJA, na Escola Municipal Cabelhão Augusto Costa. O nosso curso está muito bom, os alunos estão mostrando muito interesse e eles estão obtendo excelente aprendizagem. E para acrescentar ao meu trabalho, foi incluído também o Trindade Digital. Eu te agradeço muito pelo seu trabalho, pela sua eficiência e pela sua dedicação. Os alunos estão gostando muito e isso tem me ajudado muito para que eles tenham melhor aprendizagem. Legenda Adriana Zanotto